Boa vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E se resta a eles o Brasileirão, eles vão buscar. Vão brigar até o final. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse jogo em que, cara, foi um massacre completo do Palmeiras. Que parecia que estava jogando dentro do Allianz. Porque o Atlético Paranaense, irmão, não viu a cor da bola. Estatísticas não mentem, cara. Só deu Palmeiras em todas elas. E no primeiro tempo, o Maurício fez o primeiro gol para colocar o Palmeiras em vantagem. E o segundo gol, pintura de Estevam. Jogada que começou lá do outro lado, com o Caio Paulista. Inversão, o Richardinho sempre próximo ali do Estevam para fazer essas combinações. Ele simplesmente dingou para lá, para cá. Passou no meio de dois e chutou no ângulo. Na paralela para fazer, Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0. Dessa maneira, o Palmeiras chega a 47 pontos. Está a 3 do líder Botafogo e 1 do Fortaleza. Sendo que tem um jogo a mais. O próximo confronto do Palmeiras é só daqui a duas semanas. Afinal, o time não está mais na Copa do Brasil, nem na Libertadores. E com isso, tem um caminho aberto para se preparar para o próximo jogo contra o Criciúma. O Palmeiras tem mais 13 finais até a última rodada.